No YouTube a gente acha muitas pérolas, principalmente os vídeos sobre religião. Tem um vídeo chamado Islã ensina como bater em mulher. E aí eu fui assistir e o sujeito, num tom professoral, quase como um doutor do assunto, falando de forma extremamente séria, ensina ou explica como é que os muçulmanos, os islâmicos, devem bater em suas mulheres. Ele ainda faz questão de ressaltar que é apenas em último caso, em caso de desobediência, afronta o marido, blá blá blá. Bom, todos vocês sabem que eu sou ateu e eu acho qualquer religião uma perda de tempo, um atentado à inteligência humana. Mas vendo vídeos desse tipo, cada vez mais eu fico divagando sobre onde está o limite entre, por exemplo, a lei, vamos pegar, por exemplo, a lei Maria da Penha e a religião. Já que no Brasil a gente tem essa hipocrisia de permitir que a religião pratique o que, do contrário, seria considerado crime. Por exemplo, religiões que usam animais. Isso é uma prática permitida. Do contrário, seria crime. E aí, pensando nesse vídeo específico, seria interessantíssimo ver como a justiça iria analisar o caso. Imagine o marido muçulmano batendo em sua mulher. Seria enquadrado na lei Maria da Penha? Ou seria considerado uma manifestação religiosa em que a lei não poderia atingir? Do meu ponto de vista, cético-racional é claramente uma lesão corporal, violência doméstica. Não existe argumento racional para permitir que o sujeito bata em sua mulher. Inclusive, é interessante notar que nem os animais fazem isso que certos homens fazem. Porque se você pegar, por exemplo, um casal de cães. Pega uma fêmea e um macho. Imagina que o macho está importunando a fêmea. E o que ela faz? Ela rosna e vai para cima do macho. E esse, sabiamente, recua. Ele não vai brigar com ela. Raramente acontece briga entre fêmea e macho. Muito, muito raro. E é assim que deveria ser com humanos também. O homem deveria ter, no mínimo, a sensibilidade ou a delicadeza de entender que a mulher, na sua condição física mais frágil, com menos força física, não merece ser tratada desse jeito, apanhando do marido. Do contrário, seria uma extrema covardia. E eu acho, inclusive, que se, por exemplo, uma mulher vem lhe agredir, o máximo que você tem que fazer, que você deve fazer, é apenas segurá-la e contê-la, mas jamais agredi-la. Isso aí seria uma covardia tal qual pegar uma bazuca para matar uma formiga. Não faz sentido. E também eu penso que denota um certo desconhecimento desses homens em relação à psicologia feminina. Já que, se ela está, aparentemente, supostamente, causando um problema, sempre tem uma raiz escondida. Então, cabe ao sujeito entender onde está o problema. Só que, como, na média, a maioria dos homens, de fato, psicologicamente é inferior às mulheres, tem menos inteligência nesse sentido do que as mulheres, e a inteligência masculina, muitas vezes, se limita a coisas específicas demais, e a nossa sociedade ainda valoriza isso, Enquanto as mulheres têm uma inteligência mais ampla, o sujeito simplesmente apela para a violência, mostrando toda a sua ignorância e incapacidade para lidar com o conflito. Agora, por outro lado, não vamos ser ingênuos. Não existe pessoas 100% boas ou ruins. Nós somos uma mistura. E se a mulher se submete a uma religião dessas, e ainda, pior, se casa com um sujeito desses, também já deve saber desde o início em que está se metendo na roubada que entrou. De forma alguma, eu estou dizendo aqui que as mulheres são um exemplo de honestidade. Homens e mulheres têm de todo tipo. Inclusive, tem até um livro que se chama Canalha, Substantivo Feminino, onde uma escritora, uma mulher, fala sobre as canalices femininas. Então, tem dos dois lados, homens e mulheres. Mas isso não impede que eu ache uma extrema covardia e brutalidade o sujeito que espanca a sua mulher, em vez de usar a inteligência para resolver o conflito com a pessoa que supostamente ele ama ou gosta de conviver. De qualquer forma, fica o meu protesto contra isso. Inclusive, no vídeo, tem até uma criança do lado, já está tendo aulas de mau exemplo de conduta em relação às mulheres. Não sei como aquele gordinho do lado vai ser quando crescer, mas enfim. E isso me dá mais orgulho ainda de ser ateu, de ser uma pessoa que não precisa ser guiada por profetas, nem por dogmas, nem por livros sagrados. Eu sou apenas guiado pela minha inteligência e a minha consciência. E consigo, dentro da minha racionalidade, dentro da minha razão, usar uma conduta que é muito mais compatível com a natureza em si do que o que pregam essas religiões que simplesmente estimulam comportamentos que eu considero naturalmente artificiais, completamente até antinaturais. Nós temos o privilégio de ter razão para usá-la. Só que, infelizmente, algumas pessoas negam isso. Negam a própria natureza racional e adotam um comportamento submisso a uma religião completamente irracional. Não só uma, né? Todas as religiões são irracionais. E por isso você deve ficar longe delas. E, principalmente, as mulheres devem ficar longe das religiões, principalmente do islamismo. A menos que, claro, gostem de apanhar. Quem gosta de apanhar? Quem gosta de ser submissa? Isso até me leva a crer se essas mulheres que se submetem a isso não têm um problema grave de autoestima, né? E se sujeitam a esse comportamento. Então é isso. Eu queria só deixar a pergunta. Até onde vai a lei? E até onde, ou desde onde, começa a religião? Será que a lei Maria da Penha poderia ser aplicada nesse caso? E a lei Maria da Penha poderia ser aplicada nesse caso?